Salve galera, chegando do jogo no instante, vitória 2, Bahia de Feira 1, vitória mais uma vez fora da semifinal do Campeonato Baiano, sem passar sequer pra próxima fase do Campeonato Baiano. Que situação meus amigos, torcendo para um gol do Doce Mel, né, o pessoal lá no estádio acompanhando ali no celular, no YouTube, acompanhando em tempo real ali. E assim, a que ponto a gente chegou, né, até que ponto aí o Vitória se apequenou de ter que torcer pra um time, não falo assim o Doce Mel, o que é antes fazer do Doce Mel. Se fosse qualquer outro time que a gente dependesse, né, de estar torcendo, seja Jacuipense, Bahia de Feira, Vitória da Conquista, José Herência, enfim. Qualquer outro time que a gente necessitasse estar torcendo ali pra se classificar, isso aí já é uma situação lamentável, uma situação triste, né. O pessoal ali não é euforia danada, teve gente até que comemorou o gol do Doce Mel, parece que, eu nem vi ainda, mas parece que teve um gol anulado, né, no final. Também pra mim, tanto faz, não classificou, não classificou, né. Eu não comemorei o gol, tava ali só acompanhando algumas pessoas que estavam vendo o tempo real, mas eu não gosto de comemorar assim quando, né, rola o burburinho ali. Vi de Vitória e Flamengo em 2017, né, eu fiquei ali esperando o brother confirmar. Mas, enfim, a que ponto a gente chegou, né, no Campeonato Baiano, que alguns anos atrás era resumido somente ao Bavi, né, na final. Baiano era, tipo assim, primeira fase, semifinal, era só pra ter ali uma emoçãozinha mesmo, mas a emoção de fato era só o Bavi na final. A gente já meio que contava com esse Bavi na final e a que ponto a gente chegou, né, os dois times da capital, os dois maiores clubes aí do estado, sem se classificar pra semifinal. Sobre o jogo de hoje, o Vitória, pra mim, um dos melhores jogos do Vitória, não somente porque ganhou, não somente porque virou, mas um jogo que o Vitória ainda tentou criar algumas coisas ali, mas o que a gente vem batendo muito, perdendo muita oportunidade, perdendo muita chance, né, perdendo muita chance de cara e, pra mim, esse foi um dos fatores que mais prejudicou o Vitória aí, né, no Campeonato. Muita gente gosta de falar, ah, porque o pênalti de Queiroz, se Queiroz tivesse feito aquele pênalti, realmente, se ele tivesse feito aquele pênalti, a gente não tava na situação precisando torcer aí pro Doce Mel, como foi hoje. Mas a gente tem que lembrar também que tiveram muitas outras oportunidades que o Vitória deixou passar, né, contra o Atlético de Alagoinhas no Barradão, foi uma chuva de gols perdidos, né, principalmente por Alisson Santos. A gente teve o jogo contra o NIRB também, esse vlog aí de Alagoinhas que vocês acompanharam, muitas chances perdidas também, muitas chances desperdiçadas, fora os gols tomados, né, os gols tomados pelo Vitória, São gols, assim, inacreditáveis hoje, o gol contra o Bahia de Feiro, não revi o replay aqui ainda, mas, pelo que eu lembro lá do estádio, uma bola ali, um escanteio que o goleiro poderia ter saído, né, não sei se tinha muita gente atrapalhando ele na frente, enfim, mas bola na pequena arma, amigo. Ali é do goleiro sem sombra de dúvidas, e o Lucas Arcandes deixou a desejar aí, né, nesse lance, certo? Então, muita gente gosta aí de bater na tecla do pênalti de Queiroz, que realmente teria ajudado, não é relativizando o pênalti perdido por ele, mas eu acho que tiveram muitos outros jogos que o Vitória poderia ter facilitado um pouco mais, né, nessa campanha aí. A gente teve aí na primeira rodada, né, Juazeirense e Vitória, obviamente aqui eu não vou falar só desse jogo de hoje, né, mas a gente teve aí na primeira rodada, Juazeirense e Vitória, 1x1, que foi meio que ainda, não, calma, ainda está entrosando, ainda está chegando, vamos ver aí o time como é que está, Juazeirense geralmente é um time que vem brigando lá em cima, né, e aí posteriormente a gente viu que a Juazeirense brigou lá embaixo. Na segunda rodada a gente teve o Barcelona de Leos, o time ainda sem muito entrosamento, mas teve o golzinho ali de Eduardo, que nesse jogo também, hoje, fez um belo de um gol, um golaço, né, e aí contra o Barcelona de Leos, 1x0, ferradinho ali, calma, está apertado, mas o time está entrosando ainda, está devagar, vamos com calma. Depois a gente teve a Jacuipense no Barradão, que para mim foi onde deu o estalo no torcedor do Vitória, que falou, ó, pera lá, esse time realmente não está muito bem não. E aí num lance infantil de Matheus Moraes, logo aos 3, 2 minutos, sei lá, expulso, prejudicou o Vitória naquele jogo diretamente, mas ainda assim, com 1 a menos, a gente criou muita chance, a gente tinha a chance de pelo menos, pelo menos, empatar aquele jogo, né, e mais uma vez, chances desperdiçadas, criadas mais desperdiçadas. Depois a gente teve o Bavi, né, que muita gente até ficou com receio, né, pelo Bahia estar com um elenco melhor, digamos assim, o Bahia é um time de uma série acima da gente, o orçamento um pouco melhor, vamos ver. E mais um jogo que dava para a gente ter ganho, e aí o fatídico pênalti, né, de Guilherme Queiroz, que revoltou a torcida com razão, né, e deixou muito a desejar naquele Bavi ali, né, um jogo que, se a gente ganha aquele jogo, claro que o futebol a gente não trabalha com si, né, mas analisando aí o histórico do Vitória, caso a gente ganhasse aquele jogo, a gente complicava mais o Bahia no Campeonato Baiano, que hoje provavelmente já está brigando contra o rebaixamento, né, diretamente, apesar de ter brigado, mas meio que ali ainda dependia de muitos resultados, mas a gente ficava tranquilo na tabela e conseguia empurrar o Bahia, né, mais para a zona de rebaixamento, e Guilherme Queiroz desperdiça aquela chance. Depois a gente teve o Atlético de Alagoinhas, não, a gente teve o Vitória da Conquista, 1x0, e naquele jogo ali, meus amigos, foi um jogo que eu falei, é, o bicho está pegando, porque a gente pegou um time que estava brigando na zona de rebaixamento, que não tinha ganho de ninguém ainda, tinha somente um empate, se eu não me engano, naquela oportunidade, e a gente sofreu para ganhar do Vitória da Conquista. Golzinho de pênalti de Jadson, né, para enganar a torcida, muita gente se iludindo com o Jadson, né, desde que ele foi contratado, eu falo, calma galera, né, já vi aí, é, gol de Jadson no treino, a galera, ai meu Deus, gol de Jadson, calma galera, treino é treino, jogo é jogo, já diria aí, o, 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 é, a frase clichê que a galera usa no futebol, e muita gente se iludindo com o Jadson, né, então, naquele jogo ali do Conquista, pelo amor de Deus, a gente sofreu para ganhar de um time, né, que estava ali na zona de rebaixamento. Depois a gente teve o Atlético de Alagoinhas em casa, se eu esqueci de algum, me perdoem, porque eu estou só da memória aqui, a gente teve o Atlético de Alagoinhas em casa, que para mim foi um jogo que o Vitória jogou bem, né, contra um time que está organizadinho ali, brigando no G4, mas, mais uma vez, muitas chances de perdiçadas. Teve o vlog aí, eu lembro que teve pelo menos umas duas ou três chances de Alisson Santos de perdiçada de cara, né, então, mais uma vez, Vitória pecando na finalização, isso aí desde o ano passado que a gente já fala, com o David ainda, né, e nada do Vitória melhorar nesse aspecto. Depois a gente teve o Doce Mel fora de casa, ou teve mais algum, teve o Doce Mel fora de casa, fatídico jogo, para mim também foi um jogo chave ali, né, gol contra de Matheus Moraes, o Vitória, nesse jogo eu não lembro nem do Vitória ter criado oportunidades, teve uma oportunidade com o Dinei logo no início do primeiro tempo, o Dinei chutou para cima, mas não lembro de o Vitória ter criado nada nesse jogo, né, então a gente, mais uma vez, tropeçando para um time que estava brigando lá embaixo, o Doce Mel. E aí, depois a gente teve o NIRB, outro jogo chave que a gente perdeu, conseguiu empatar, o Vitória foi para cima, conseguiu empatar, e ali mais chances desperdiçadas por Alisson Santos, teve outra cabeçada também, que eu não lembro de quem foi, então, todos os jogos que eu estou citando aqui, o Vitória ainda consegue criar oportunidades, chega de cara, e não consegue finalizar, e aí, para fechar aí, o campeonato, para fechar a participação do Vitória, no poderosíssimo Campeonato Baiano de 2022, hoje a gente conseguiu, pela primeira vez, fazer dois gols em um jogo, e virar um jogo, né, que é muito difícil a gente ver o Vitória virar, e ainda conseguiu fazer dois gols, obviamente, né, se virou, foi pelo menos dois gols, mas enfim, e é isso galera, acho que, né, o resumo do, do, do campeonato foi esse, eu queria fazer um vídeo hoje aqui, mais de desabafo, analisando a situação, porque, nos últimos vlogs, eu não, não, não comentei depois do jogo, né, simplesmente acabei o vídeo ali, eu sei que a galera gosta de ouvir, trocar ideia aí, deixar a opinião de vocês, muita gente me pede para fazer live, mas sinceramente, não tem como chegar em casa, numa quarta-feira, onze horas da noite, né, sair de casa praticamente cinco horas da tarde hoje, para fazer uma live falando desse time tenebroso, infelizmente, é, não dá para mim não, e aí, é, muita gente comenta, né, que o problema é dado, e muita gente comenta que o problema é o elenco, que é ruim, eu não gosto de ficar em cima do muro, mas para mim é um pouco dos dois, né, eu acho que, que dado o Cavalcante, deixou a desejar muito aí, né, no Vitória, era um treinador que você não via ali o time ter uma evolução, né, eu bato nessa teca de dado, porque, é, a gente não via um time ter uma evolução, quando o time é ruim, pelo menos a gente vê alguma mudança, algum aspecto ali, alguma melhora, e nessas nove rodadas, a gente não via, a cada jogo a gente não via uma melhora, não via ali, algum ponto de, porra, a Vitória perdeu, mas pelo menos a gente, nesse aspecto aqui, a gente melhorou, nada, um time previsível, um time com as mesmas jogadas, né, algumas substituições, meio que, que deixa o torcedor sem entender ali, né, na minha opinião, Jadson, somente no, no time titular, pelo nome, porque pelo que o Jadson vem fazendo, né, no jogo de hoje, pelo amor de Deus, Jadson errando o passe de metro, né, teve uma corrida que o, o, o cara botou a bola na frente, ele tava, à frente do cara, ele não conseguiu correr e segurou o cara, né, ou seja, estando na frente, ah, mas porque ele não tá em forma, assim, mas deveria estar, né, mas, pra mim, né, metade da, da, da culpa, que a gente, torcedor gosta de jogar a culpa, né, metade da culpa, de dado cavalcante, que é um treinador que a gente não viu fazendo melhora nenhuma no time, e, sabendo também que o elenco é ruim, né, mas essa tecla do elenco ruim, eu não bato tanto, porque a gente pega um, quando a gente pega um doce mel lá, né, que tem atletas que a gente sabe, que tem um nível técnico muito baixo, né, e não é desfazendo do doce mel, mas tem atletas com, com, com qualidade técnica muito baixa, a gente pega um NIRB, né, um time de uma faculdade, e a gente vê o Vitória sofrer com esses times, então assim, mesmo o elenco sendo ruim, eu acho que ainda dava para extrair um pouco mais, a sensação que fica é essa, muita gente comentando nos grupos aqui, que, é, dado já caiu, que foi demitido, que vem genio, não sei a procedência dessa informação, vi só o curalto aqui no grupo, amanhã eu acompanho as informações, inclusive deixem a opinião de vocês aí, esse vídeo já está com 11 minutos, mas, para mim é isso galera, para mim, é, deixou muito a desejar aí, o trabalho de Dado Cavalcante, que chegou com a certa expectativa da torcida, né, pelo trabalho que fez no Bahia, saiu de lá, meio que escurraçado, justamente pelos mesmos problemas, né, de ter um elenco que é limitado, mas que não consegue extrair ali, mas, o elenco ainda muito ruim, né, Fábio Mota já fez live lá, com o Canto Rubro Negro, com o Anderson Matos, falando que vai contratar para a Série C, e se não contratar também, não tem condições desse time aí na Série C, mesmo contratando, acho que a gente ainda vai sofrer um pouquinho aí, mas, é, é um time ruim, é um elenco muito limitado, né, então, é, acho que sobre hoje é isso, né, parabenizar mais uma vez, sei que já é choveu no molhado, mas parabenizar mais uma vez a torcida, pela sua participação, né, tanto no jogo lá contra o NIRB, que a gente fez uma festa, está lindíssima contra o NIRB, e o Vitória deixou a desejar, né, vocês puderam acompanhar aí no vlog, hoje também, Vitória não correspondendo em campo, e a torcida, apesar de vaiando alguns momentos, alguns jogadores com razão, a torcida apoiando, a torcida incentivando, e isso aí, é, a gente não consegue ver pela TV, isso aí, você não consegue ver pelo vlog, isso aí, só quem está lá mesmo, para sentir, né, mas, parabenizar aí a torcida, parabenizar também os irmãos, Marcelo Góes, Léo Santiago, que fizeram a transmissão, hoje na TV Vitória, pela primeira vez, é, não pude acompanhar, obviamente, estava lá no estádio, mas depois, eu vou dar uma, dar uma acompanhada lá, como é que foi essa transmissão aí, parabenizar eles, e é isso galera, né, sei que muita gente desanimada, muita gente desmotivada, né, eu mesmo, eu, é, estava torcendo muito, por essa classificação, no Campeonato Baiano, eu sei que a maioria dos torcedores, estavam torcendo, mas eu acho que, eu estava vendo o Campeonato Baiano, de uma forma assim, mais intensa, né, não sei se por ir para os jogos fora, os jogos fora, é, não sei se por participar aí, das caravanas, das festas, enfim, mas estava, é, com uma expectativa muito grande, né, em cima do Campeonato Baiano, não, é, só de passar, de fase, mas de repente chegar um ao final aí, mas, mais um ano fora do Campeonato Baiano, mais um ano fora da Copa do Nordeste, é, provavelmente a gente vai pegar aí a pré-Copa do Nordeste, é, semana que vem já tem Copa do Brasil, é um jogo que preocupa, né, é um jogo que o Vitória, tende, a tropeçar, principalmente depois de um, né, um banho de água fria como esse, da não classificação no Campeonato Baiano, mas, é isso aí, seguimos em frente, torcendo para que venham novas contratações, torcendo para que esse elenco melhore, torcendo para que, é, torcendo para que venha um treinador, que, pelo menos extraia um pouco mais desse elenco aí, né, mesmo sendo muito ilimitado, se Genil vier, acredito que seja um bom nome, certo, pelo que ele fez em 2000, aqui em 2020, sei que foi uma passagem muito curta, mas, foi um trabalho que foi muito aprovado pela torcida, e é isso aí galera, tamo junto, queria fazer esse vídeo aqui, mais de desabafo mesmo, sem muita edição, né, acho que eu não vou nem editar esse vídeo, mas, só para trocar uma ideia aí, sobre esse, esse primeiro, primeiro semestre do Vitória, então é isso aí, tamo junto, amanhã provavelmente sai o vlog, e é isso aí, um abraço.